Vamos falar de PIX, mas PIX quando a gente fala de conta de luz. As distribuidoras de energia terão de oferecer o PIX como opção de pagamento da conta de luz. A partir de agora as empresas têm 120 dias para fazer toda a adaptação, ver como é que vai ser o esquema dessa nova regra. O Renan Fius é quem vai conversar com a gente. Renan, você sabe que quando eu estava lendo essa informação eu pensei, mas como assim exatamente PIX? Porque se a gente copia o código de barras, a gente consegue pagar diretamente num aplicativo do banco ou pagar no próprio banco. Como é que seria exatamente um pagamento por PIX? Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você, boa quarta-feira para os livers que estão com a gente aqui na CNN. Pois é, essa é uma modalidade que a gente tem o costume de já utilizar, afinal de contas o PIX caiu no gosto de todo mundo quando a gente fala de outros tipos de contas. Realmente a conta de luz a gente não tinha essa modalidade, era só copiar o código de barras e fazer a transferência e o pagamento. Como é que vai funcionar o PIX? A própria operadora vai disponibilizar um QR Code e aí com esse QR Code você paga por meio do PIX, pela ferramenta que você tem aí do seu banco e tudo acontece de forma instantânea, como é a prática do universo do PIX. Portanto, esse pagamento já é constatado assim que o cliente fizer lá para a operadora de energia. E aí a gente tem uma grande novidade que, segundo a operadora e também a Aneel, essa talvez seja a grande vantagem, é fazer com que esse pagamento seja comprovado de uma maneira extremamente rápida. Ou seja, você não vai precisar ficar ligando lá para a operadora. Opa, operadora, tudo bem? Olha só, acabei de fazer o pagamento, não corta a minha luz. Porque isso acontece. Às vezes acontece aquele atraso, às vezes os bancos têm um prazo para fazer esse crédito, para comprovar que o cliente fez o pagamento. Portanto, por meio do PIX é tudo muito rápido, tudo instantâneo. Vamos só ressaltar também que algumas operadoras espalhadas pelo Brasil já adotaram e adotavam esse tipo de pagamento por meio do PIX. Um exemplo, aqui em São Paulo a gente não tinha essa facilidade, esse outro meio de pagamento caso você quisesse. Portanto, a partir de agora, as empresas, as operadoras terão 120 dias para se adequar à nova modalidade, para oferecer ao cliente a forma de pagamento por meio do PIX. Vamos só ressaltar também, o pessoal que está em casa falando poxa, mas eu não costumo usar o PIX. A gente sabe que caiu no gosto de muita gente, mas tem aquelas pessoas que, porventura, gostam de pagar numa lotérica, por exemplo, gostam de fazer pagamentos, copiar ainda o código de barras e pagar por meio de transferência em seus bancos. Cada um tem a sua praticidade, acha melhor da sua maneira, só que o PIX é mais uma ferramenta para o cliente conseguir pagar. Portanto, todas as outras modalidades de pagamentos ainda vão permanecer. Não é que a gente só vai conseguir pagar a conta de luz com o PIX. Mais uma ferramenta justamente para facilitar esse universo, para a gente conseguir pagar as nossas contas, porque a gente sabe, o mês está virando, pelo menos eu, né? Assim que vira, eu gosto de pagar tudo no dia primeiro. E aí, o PIX está facilitando a nossa vida de uma maneira extremamente rápida. Pelo celular a gente consegue fazer isso. E aí, mais uma facilidade. Então, as empresas têm 120 dias para conseguir se adaptar a essa nova modalidade. Devolvo para você, Elisa.